Para você ligado na Globo, como o pessoal do futebol costuma dizer, o próximo jogo é sempre mais importante. E a bola vai rolar. Daqui a pouco o Caio, para contar para a gente a avaliação que ele faz dos dois times, conta com um grande apoio da torcida, foi feita toda uma campanha para que o torcedor comparecesse e apoiasse a equipe. Está em jogo, bola em jogo para você ligado na Globo, clima tenso, promessa de um grande jogo. Foi falta em cima dele. Samuel Xavier Léo Chu faz o jogo fluir mais para sair do campo de defesa para o campo de ataque. Bola foi boa. Limpou, pode pintar. Foi buscar e meteu a mão direita na bola o goleiro. É escanteio de novo. Vai na base do lançamento. Esse costume para dentro. Dominou, bateu! Não dá para o gol! Gol! Gol do Ceará! O árbitro habita o final do primeiro tempo. 1 a 0 no placar. E a bola está em jogo para você ligado na Globo. Começa o segundo tempo. Léo Chu faz o passe mais longo e foi bom o passe. Bola lançada lá para o campo de ataque. Olha que boa troca de passes. Olha para a área. Olha que boa bola! O zoom chegou perigosamente! E agora o árbitro apita o fim do jogo! Tchau! 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 Tchau!